A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruja ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátamo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hum-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau- Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!